O que é que vai acontecer? Estou achando esse de futebol O que foi bom? O que foi? Aqui está chovendo Olha isso Aqui está fruto Olha só Olha aqui Olha a chuva Dizem que chove duas vezes por ano, então hoje vai ser a primeira e a última. É isso aí, vamos ver o que acontece, eu tô com força pra melhorar o tempo.